Ele dizia assim, eu ouvia, quando eu era criança, eu ouvia meus avós falando assim, é, fulano virou a cabeça, largou a mulher, os filhos e foi embora. Lembra desse ditado? Fulano virou a cabeça, largou o emprego e foi embora. Uma jovem de 23 anos ficou muito famosa dançando na internet. Mas não é uma simples dancinha, não. É que ela consegue virar o pescoço quase ao contrário. Uma coruja. Bem, mas se é verdade mesmo ou não? Ah, eu quero ver, roda aí. Ela vira o pescoço. E ainda dança. Faz tudo isso com a maior facilidade. E viralizou na internet. Este vídeo tem mais de 4 milhões de visualizações em uma rede social. As habilidades de contorcionismo não param por aí. É uma dúvida de todos nós, se você consegue virar outra parte do corpo. Então, eu consigo, eu acho que eu consigo com o meu braço direito. Olha só, eu vou virar aqui. Dá pra ver? Espera aí. E é isso, sabe? Eu consigo virar, tipo, as minhas mãos. Mas, ó, a esquerda não é tanto quanto a direita. E o pescoço é a mesma coisa. Virar pro lado esquerdo, eu vou bastante. Mas o lado direito machuca um pouquinho. Quem tá famosa na internet com esses vídeos virando o pescoço é a Júlia Barney, de 23 anos. Ela é de Florianópolis e vai tirar de uma vez por todas, todas as nossas dúvidas. Como que isso é possível? Na verdade, é uma habilidade sua que você descobriu lá atrás, quando era bem pequenininha. Sim, sim. Se eu não me engano, eu acho que eu descobri, quando eu era bem pequena mesmo, que a minha família tava reunida assistindo um filme de terror. Um filme famoso, que a menina vira o pescoço, assim. E eu me traumatizei com esse filme, primeiramente, né? Porque eu era bem novinha. Mas depois de um tempo, lembrando, assim, na cena, eu pensei em tentar imitar. Então, eu virei até onde conseguia. E minha família toda ficou de boca aberta. Ela chegou a fazer um tutorial na internet, do passo a passo. É sempre começar alongando. Vamos lá. É, pode ser. Então, lugar pras quatro direções, né? Mas, brincadeiras à parte, é preciso tomar muito cuidado. Vocês querem tentar? Pode tentar. Fica tranquilo. Mas o corpo de vocês tem limite. Então, não forcem. Algumas pessoas são mais flexíveis, alongadas. Mas são habilidades que podem ser desenvolvidas, adquiridas, aperfeiçoadas. Mas sempre com muita cautela pra não gerar lesão. Não é isso? É isso mesmo. Porque, se a gente tá com o corpo despreparado, sem estar aquecido, pode causar uma lesão muito grave. A ponto de romper tendões e até mesmo o músculo. O circo é uma arte que trabalha o corpo todo. Há mais de 15 anos, a Cris pratica. Ela também é professora. e nunca viu nada parecido com a habilidade da Júlia. A elasticidade da Júlia choca. Já viu alguma coisa parecida? Não, nada parecido. Você conseguiria? Não. Acho que não. Que a habilidade é um total, parece que vai quebrar, né? Os vídeos chamaram a atenção até do famoso rapper americano Snoop Dogg. Ele compartilhou um vídeo da influencer digital. O post teve mais de 6 milhões de visualizações. Eu nunca imaginei na vida, o vídeo já tava subindo muito, mas quando o Snoop Dogg repostou, eu fiquei tipo... Meu Deus, gente! Eu ouvi as músicas dele quando eu era criancinha e do nada ele botava ali. Se chegar um convite pra você participar de um clipe, ter uma participaçãozinha... Sim, com certeza. Mandem jobs, pode mandar. Vamos lá. Doutora Marcia, mais que isso não vai. Eu nem tento nem isso, que eu sou do e-mobility. Pouca mobilidade. Não dá. Dá uma frição aqui. Parece que a menina vai desmontar. Vai desroscar. Cada uma que a gente vê nessa internet, viu? Lá, vou te contar. Agora chega mais. Vem cá comigo, vem cá. Porque é o seguinte. O povo em Colombo tá no escuro. É disso que nós vamos falar de novo? Meu Deus do céu.